Música Música Bem pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo aqui da família verde e no vídeo de hoje nós vamos plantar as mudinhas de amendoim forrageiro o objetivo da gente estar colocando o amendoim forrageiro aqui na nossa propriedade no nosso sítio é porque a gente quer fechar a nossa área de pomar com ele e também algumas outras áreas de jardins visto que ele é uma forrageira, uma grama que ela incorpora bastante nitrogênio no solo então eu achei um cantinho aqui da nossa horta e vou colocar aí algumas mudinhas para depois eu estar tirando mais mudas e colocando em outros locais e estar espalhando ele também então aí eu estou plantando essas mudinhas eu comprei elas em uma floricultura aqui da nossa cidade então eu estou colocando aí, eu também pesquisei na internet que esse amendoim forrageiro ele poderia ser plantado também por sementes só que as sementes elas são bastante caras e a gente encontra com mais facilidade as mudas porque como as sementes do amendoim forrageiro eles ficam para debaixo da terra e para conseguir colher você tem que no caso tirar a planta então é mais fácil a gente estar conseguindo mudas estar tirando mudas da plantinha e ir colocando no chão porque ele vai se alastrando bem pessoal, então aqui é a área que eu quero plantar as mudinhas de amendoim forrageiro vou tirar essa grama aqui já comecei a limpar aqui e eu vou dar uma limpada e vou espalhar as mudinhas aqui nesse quadrado aqui depois conforme elas vão aumentando, vão dando mudinhas eu vou espalhando para o restante também ela vai se espalhar sozinha mas como aqui é uma área muito grande aí eu vou ter que ir colocando em outros lugares então assim como eu estou fazendo aqui nessa parte aqui eu vou ter que fazer em outros lugares até fechar tudo com essa grama porque aqui ela tem muita tiririca, muita ortiga na grama aqui então isso aqui tem que tirar para poder plantar a grama do amendoim forrageiro porque aqui nessa área ela não tem grama plantada é só essa sujeira mesmo que vem aqui tem outra sujeira que é essas arvorezinhas aqui que vem que isso aqui é horrível de arrancar então uma vez plantado e que ele tome conta ele vai enraizar e vai fechar como uma grama e não vai deixar que essas plantas daninhas venham sem falar em todo o benefício que ele vai trazer aqui para o pomar a gente está falando aí do benefício de nutrição e também que vai ficar lindo esteticamente vai ficar muito bonito só que como as mudas são um pouco caras e para fazer de semente também então o que eu fiz eu comprei uma caixinha com 15 mudas vou plantar aqui e conforme elas vão crescendo eu vou tirando muda das próprias mudas que eu já tenho aqui e vou espalhando para o resto do pomar bem pessoal então está aqui as mudinhas coloquei uma aqui outra lá outra ali outra lá outra lá assim como é deve ser né não é uma bem pertinho da outra mais ou menos assim num metro quadrado você planta quatro né diferença assim de um metro mais ou menos de cada uma então foi isso que eu fiz as covinhas agora eu vou colocar uma água vou deixar elas bem molhadinha até elas pegarem bem e assim que eu ver que já estão soltando mudas aí eu vou limpando o resto da área aqui ó para lá e vou colocando assim como eu coloquei aqui e assim eu vou aumentando só com elas com amendoim forrageiro importante lembrar também pessoal que eu estou plantando aqui hoje é dia 18 de agosto não saímos do inverno ainda e aqui na nossa região faz bastante frio e ela é uma planta que gosta bastante de sol né e para ela se multiplicar bem ela precisa sim de um clima mais ou menos assim de primavera né então como a gente já está agora na saída do inverno eu estou aproveitando já para plantar ela agora pegar todas as chuvas né que vai vir agora na primavera para ela já conseguir performar melhor se eu tivesse plantado ela no começo do inverno ou no alto do verão talvez não conseguisse né porque o nosso verão aqui também é bastante rigoroso o sol é bastante forte né e aí fica ruim para a planta se desenvolver então acho que nesse clima de agora não vai mais fazer aquelas geadas de deixar a grama toda branquinha né vai fazer frio ainda talvez mas não daquele jeito lá e aí a gente consegue manter elas aqui até porque elas estão elas estão aqui num cantinho que fica bastante abrigado aqui porque aqui tem essas taquareiras aqui ó que aí não deixa pegar o gelo aqui se caso vira cair geada também né então também é legal de falar assim a data que eu estou fazendo para a gente saber quanto tempo ela vai levar para se desenvolver aqui no nosso solo aqui né na nossa terra aqui de desse clima né que a gente tem um clima mais frio aqui e aí vamos ver quanto tempo vai levar para ela crescer aqui e se vai dar certo de fazer de fechar tudo com essa grama e assim que tiver lógico né tudo bem bonito aqui tudo amarelinho eu volto para mostrar então pessoal agradeço por terem assistido o vídeo até aqui se não deixou seu like ainda deixa o seu like agora te convido também para se inscrever no canal se não for inscrito e acompanhar a nossa rotina aqui no sítio a nossa jornada aqui por um sítio produtivo e autossustentável um abraço e até o próximo vídeo tchau